Foto Eu tô filmando agora até pensamento E é legal Dá um alô aí, Riba Tudo beleza? Beleza aí, ó Dedos mais rápidos e precisos Sistema de fundura de comunicação E o homem que não fala sem pensar E quem fala sem pensar Ouve o que não quer também Não, porque é tudo ele sabe Acontece isso Ai, meu Deus O que eu disse? Se a gente for fazer isso, ele pode dar isso Olha, então eu tiro o restaurante Eu tiro as acessas Pra fazer o geral som aqui da galera O que você está aguardando aí, Joseli? Seu peixe voltar? Seu peixe voltar? Meu peixe, então... Para terminar aqui o VT no nosso café Santa Clara Ele nem começou Ele não começou Habilidade, agilidade, rapidez de meu peixe A gente tá gravando, né? Filma... Tudo com áudio Que ele é de meu peixe Ele não está no momento Porque deve estar no telefone com... Com a amada A digníssima dele A gente tá lá fora Vamos ver se a gente acha meu peixe Querida amiga Débora Tudo bem? Tudo bacana? Os corredores do sistema difusor de cama de gasolina Meu peixe Nestor O homem que autoriza aí as cegas das câmeras Microfones e afins Dá uma dor de cabeça pra esse homem Que não tem tamanho É pra gente filmar pra guardar de lembrança Daqui a uns... Cem anos a gente vai recordar os amigos Que faziam parte do nosso trabalho Nosso dia a dia Você tá pensando na visitadoria, né? Já, daqui a cem anos Ei, Briné Oi Camila 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 Obrigado.